Estamos de volta, hoje tem uma delícia na nossa cozinha, que é coisas que a Renata inventa. Combo para churrasco, salada de batata, que não é batata, e uma farofa deliciosa. Eu falo assim, que é porque a Renata tá sempre aqui com a gente, toda terceira, terça-feira do mês a Rê tá aqui. E eu acho engraçado falar o negócio da salada de batata sem batata, porque se você olhar no prato, você vai falar, nossa, mas é uma maionese mesmo de batata e tal. Mas, olha, não parece, gente? E a Rê inventou essa história do combo e tem tudo a ver, porque é difícil um churrasco que não tenha a farofa e a maionese. E a nossa é diferente, nós vamos fazer as duas ao mesmo tempo, ela trouxe algumas coisas prontas já, Rê. Obrigada mais uma vez, você tá aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Sempre uma alegria ter a Renata aqui, porque os pratos da Renata, eles são super leves, pra você que acompanha a dieta low carb e são muito saborosos. Então, são pratos que você pode incluir no teu dia a dia, independente de você estar fazendo dieta ou não. Não, porque é tudo comida de verdade, natural e também, quando as pessoas fazem a estratégia, elas têm muita dificuldade no final de semana. Então, o que a gente orienta? Leve tudo, coloca na mesa, todo mundo vai comer, ninguém vai achar que é de dieta e você não vai furar a sua estratégia low carb. Vamos lá, Rê, por onde nós começamos? Acho que é melhor a gente começar pela farofa, tá? Então, aí eu já trouxe a calabresa pré-grelhada, assim, né, num pouquinho de azeite. Pra farofa, você vai precisar, o pessoal já tá passando na tela pra você, mas você vai precisar, aí na panela ela já vai colocar um gomo de linguiça calabresa, linguiça tradicional, tá? Isso. A Rê já tinha colocado, já tinha fritado. Por causa do tempo. Você coloca alguma coisa pra fritar ou não, só na gordurinha dela mesmo, né? É, assim, você pode até colocar um pouquinho de azeite, até pra hidratar, eu trouxe um pouquinho aqui. Porque aí ela fica, a farofa, ela fica mais molhadinha, isso. Aí a gente coloca a cebola, né? Cebola, você vai precisar de uma cebola grande, bem picadinha. Ô, Rê, eu tô lembrando aqui, na low carb eu não como o arroz, né? Não, mas geralmente é o arroz de couve-flor, né, ou conjac. Mas daí não precisa também, né, Rê? Mas o ideal aqui já tem bastante acompanhamento, né? Já tá de bom tamanho, né, gente? Mas quem quiser pode fazer também o arroz de couve-flor ou o arroz de brócolis, fica gostoso. Gostoso. Cebolinha assar, cebolinha bem cortadinha. Isso. Com a linguiça, tá? Isso é o bam-bam do negócio, pra dar o saborzinho. Aí o alho... Lembrando que a linguiça calabresa já é bem saborosa, não precisa colocar sal. A Rê nem colocou sal aqui. Não, porque tem que tomar cuidado porque pode ficar salgado. Alho, usa uma colher de chá da pasta do alho. E se você não tiver a pasta, amassa bem, tritura ele. Pra você utilizar o máximo possível. O Rê, é verdade que quando a gente cozinha o alho, ele perde muitas propriedades? Não, porque, assim, o alho, ele tem várias propriedades, até anti-câncer, né, que vocês estavam fazendo. Então hoje a gente até vai falar disso. Independente de ele tá cru ou não. Independente de ele tá cru ou não, assim. Lógico que o aquecimento, muitas vezes, ele impede, né, 100% da liberação dos benefícios. Mas não é nada que impeça de você usar. Tá. Tá? Melhor do que nada. Nossa, com certeza, né? O alho e a cebola, eles têm várias propriedades antioxidantes, anti-câncer. Bem legal. E é um tempero que tem que ter, né? Tem que ter, é natural. Não tem qualquer coisa que você faça. Se você não colocar um pouquinho de alho e de cebola, não é legal, né, Rê? Não, tem graça. Então aí, quando a cebola já ficar mais transparente, mais douradinha, a gente pode ir acrescentando os outros ingredientes. O que você vai pôr que eu levo pra você? O tomate. Tomate. O tomate, você vai precisar de dois tomates bem picados. O que mais, Rê? Sem pele. Azeitona. Azeitona, 100 gramas de azeitona verde picada. Isso, o ovo. Três ovos cozidos, inteiros, picados. Ou aí é só clara, não, né? Não, aqui é tudo. Inteiro. Nesse é tudo. Cheirinho, já fica aquele cheirinho de churrasco, né? Fica. Não, farofa é uma delícia, né? Se eu quiser, eu posso pôr milho também ou no low carb não pode? Não, não pode, não. Tem umas coisas que eu nunca sei se é o carb ou não. Não, o milho ele não tem glúten, mas ele tem carboidrato, é 100% carboidrato, então não pode. Ervilha também, nada disso. Tudo isso é carboidratado. Tem carboidrato. Carboidratado. É, carboidratado. Essa foi ótima. Três, três... Não vai esquecer, tá vendo? Quando alguém fala, é tudo carboidratado. Mas é uma delícia. E essa aqui, ó, a cenoura e a salsinha é só pra dar... Cenoura crua. Crua. Pra dar um crocrante. Crocrante. A cenoura, você vai precisar de... Meia unidade. Meia unidade? Isso. Não tô achando. Ah, já vi. Meia cenoura ralada. Isso. Sal e pimenta a gosto, mas você viu que a Rê não colocou nada de sal nem de pimenta. A pimenta eu vou colocar agora, mas hoje eu não coloquei sal porque essa calabresa ela tá bem salgadinha, tá? Aí se a pessoa quiser, ela prova e coloca. Melhor não, né? Porque você já vai estar comendo churrasco. Melhor não. Já tá bem salgada. As carnes já são salgadas. É verdade. E aí a salsinha, a gente vai colocar... Salsinha? Cadê ela aqui que eu não tô achando? Tá aí no cantinho. Essa farinha que você usou, do que que vai ser? De amendoim hoje. Mas eu posso usar qualquer uma? Qualquer uma de oleaginosa. Castanha, caju, amêndoas, o que eu quiser. É que a de amendoim, ela surpreende bastante e é uma farinha barata. Só você pegar o amendoim torrado, sem casca e triturar no liquidificador. Então aí nesse ponto já dá pra colocar. A salsinha que a Rê colocou são três colheres de sopa. A farinha de amendoim, dessa vez, são duas xícaras, tá? Isso. Então você vai pegar duas xícaras de amendoim e vai triturar, é isso? Exatamente. No liquidificador ou processador. Nessa farofa, você não precisa fazer aquele esquema de desligar a panela pra colocar a farinha. Por quê? Porque é uma farofa úmida. É, fica bem úmida. Então, como é uma farofa úmida, você não precisa fazer isso. Quando é aquela farofa crocante, você tem que desligar e misturar separado. Lembre-se, nós já fizemos aqui várias vezes. Mas nesse caso, o lance dela é justamente ser mais úmido. É. Então aqui, ó, se a pessoa quiser deixar secar um pouquinho mais, mas a gente já pode desligar, tá? Já tá pronta. Já tá pronta. Eu vou comer o combo, tá? Então depois eu vou comer. Vai comer completo. É, vou comer o combo. Daí agora nós vamos pra maionese. O que eu quero te falar? A Retroux, eu pedi pra ela trazer cozido, só pra você saber os ingredientes, saber como é que você faz a mistura para a apresentação do prato. Isso. Por quê? Nós estamos falando de ovo cozido e principalmente a gema, ela desmancha muito rápido. Então tem todo um esquema pra você fazer. No liquidificador, você vai bater o quê? As gemas cozidas. A maionese, que o ideal seria... Três gemas, tá? Já tá passando aí na tela pra você. Três gemas cozidas. Meia xícara de maionese, de preferência caseira. O ideal é caseira. É que aqui a gente traz a industrializada porque ela é mais segura, né, que ela fica, né, aguardando. É a caseira, você tem que fazer na hora, comer no mesmo dia, porque ela é mais sensível, não tem nenhuma... Se você for levar, é melhor levar a industrializada, porque mesmo não sendo a gordura ideal, é mais seguro, né? Meia xícara, tá? Isso. Daí você vai precisar também da mostarda de jom. São duas colheres de sopa de mostarda. Tudo isso no liquidificador, tá? Ou processador ou mixer, tá? Tá. Precisa também do picles. Aqui no molhinho vai ser só o caldo. Aí a gente vai colocar o picles na salada, tá? Ah, então você vai usar o caldo do picles, três colheres de sopa do caldo do picles, tá? Exato. Reserva. Esse picles, eu tô vendo que você tá usando só o pepino. Só o pepino. Mas eu posso usar aquele misturado? Pode, pode. Se você quiser, pode usar, sim. É que se você usar o misturado, ele vai ter a couve-flor, que você já tem aí, não é legal. Já não é legal a cenoura. E a cenoura, mas daí eu acho que não tem nada a ver. Não, esse aqui é bem gostoso, que ele fica muito bom. O que mais? Então não é isso, né? A mostarda. É, a mostarda, a pimenta do reino e tal. Isso. Vou colocar. É que eu sempre gosto de colocar a pimenta do reino. Lembrando que você não joga fora as claras desse ovo, tá? Da gema. A clara já tá picadinha, você vai usar num outro momento. Exatamente. O rei e o povo já tá voltando, tem muita gente mais gordinha pós-pandemia? Bastante, Keila. Tem pessoas que voltaram com cinco a mais, oito a mais. Então o pessoal tá meio desesperado, você acredita? Oito a mais vai ser difícil recuperar até o Natal. É, até o Natal. Um pouquinho que você bate já tá bom, né, rei? Porque é bem líquido, né? É um puxar, é. A rei está estreando o nosso liquidificador novo. Sim. Deu tudo certo. Deu tudo certo, tá perfeito. Você vai bater só um pouquinho também. Se você tiver o processador, nesse caso pode ser até melhor. Melhor que é menor, né? Fica mais concentrado. Exato. Daí você vai colocar a couve-flor. Isso. Couve-flor, você vai precisar de uma couve-flor de média 800 gramas. Isso. Cozida, deixa no ponto mais molinho. É, então, eu coloquei um pouquinho além do al dente. A última vez que eu fiz eu achei que ela ficou um pouquinho dura. Então pra limitar uma batata, você tem que espetar com o garfo e ver se ela tá macia. Ela não tem que ficar mole, mas ela tem que ficar macia. Tá certo. Tá? Eu vou tirar o talo dela ou não precisa? Então, geralmente a gente usa só a florzinha. Tá. Tá? Mas assim, um talinho intermediário não tem como. Tá? Mas aquela parte grossa do talo você tira pra ficar com aquela consistência de batata. Isso. Porque a couve-flor é que substitui a batata. Exatamente. O picles. Já vou misturar, então. Já. Então não se esqueça que o picles são seis picles em cubo. Então você já usou o caldo dele e agora você tá usando na salada mesmo o pepino picadinho. A clara do ovo. A clara também já tá cozida. Você cozinhou junto com os três ovos e mistura os pedacinhos. A salsinha. Salsinha. Meia xícara de salsinha. Isso. Cebolinha. Ai, vai ficar bom, hein? Ai, só que fica... Tô curiosa. Olha, surpreende muito as pessoas isso aqui. Eu acho que eu vou gostar mais do que a maionese tradicional porque eu não sou muito chegada em batata. Você não é chegada em batata? Então eu acho que você vai curtir isso aqui, hein? Eu não sou muito chegada nos carboidratos aí. Por isso que você é magra, Keyla. Eu sou a pessoa ideal pro low carb. Você é ideal, por isso que você é magra, tá vendo? Tô chegada, né? Mas é, mas acontece que no low carb eu acho que não pode doce também. É, mas tem os docinhos low carb, né? A gente já fez vários aqui. É, é verdade. Opção não falta. Mistura um pouquinho. Isso. Você não colocou nada de sal ainda, porque tem o sal aí também, né? Eu não, eu coloquei o sal no molho só, tá? Lembrando que se você tiver disponibilidade de comer no mesmo dia que você vai fazer, use a maionese caseira. E sempre deixar refrigerado, né? Quando você for levar no churrasco, tudo tampado, refrigerado. Não faça, não faça maionese caseira se for pro dia seguinte, hein? Não, não tem como. O ovo, ele não é... Ele é muito perecível, né? Não é o amigo, o amigo, o grande amigo da vida longa. Não. Ah, tem que ser uma nozinha pra pegar o restante aqui, né? Isso. Olha, é mexer e experimentar. Nossa. Prato rápido. Cheirinho. Gostoso, né? Não tem desculpa, Keila, pra furar a dieta no final de semana. Ai, mas eu gosto tanto de uma farofa, de uma maionese. Você sempre fala que não conta calorias na low carb. Isso. Mas, por exemplo, o amendoim, tudo bem, ele é saudável e é mais acessível. Mas alguma oleaginosa é mais saudável ainda do que ele? Então, assim, a gente gosta muito da castanha do Pará, ou castanha do Brasil, né? Que é uma castanha que ela tem selênio. A castanha do Brasil é do Pará. Isso. Porque ela tem selênio, ela tem vitamina E. Só que muitas vezes o custo é mais elevado, né? Então a gente sempre gosta que a pessoa também avalie. Porque muitas vezes as pessoas acham que a low carb é uma dieta cara. Ela não é cara. Você precisa escolher as condições. Essa alternativa é mais barata, mas você tem condição de fazer uma extravagância. Você pode misturar. Você pode misturar. Ah, pode fazer um mix. Pode, um mix de farinha de amêndoas, ou amendoim e a castanha. O que a pessoa preferir. Você trouxe livro pra mostrar de novo? Trouxe. Ah, daqui. Deixa eu mostrar o livro enquanto a rei termina de colocar pra mim. Olha, esse é o livro da Renata, que nós já mostramos aqui pra você. Inclusive, até já sorteamos esse livro. Que é um livro super legal, porque tem várias receitas low carb pra você. A maioria delas nós já fizemos aqui. Sim. E continuamos fazendo, porque vale a pena você aprender. É um livro com várias ilustrações. Não quero abrir esse, que tá todo bonitinho. Mas você... É uma acessibilidade muito grande, porque o preço dos ingredientes que a Renata usa são super acessíveis. Você pode adquirir pelo site. Você vai ter mais informações. Lá no Instagram da Renata, é Renata Giltsi Nutri. Tá aí na tela pra você o Instagram. No site, nutrirrenata.com.br. Você tem mais informações. No YouTube tem várias dicas da Renata também, no Renata Giltsi. E o mais importante, você pode marcar uma consulta com ela, porque a low carb é muito séria. Você não pode misturar as estações. Quem faz low carb é só low carb. Então, muitas vezes, pela falta de conhecimento, você acaba ganhando peso ao invés de perdê-lo. Então, o ideal, antes de começar uma dieta como essa, é você marcar a tua consulta. E você pode fazê-lo pelo WhatsApp da Rê, que é o 992-463-632. Keila, posso falar que hoje a gente vai ter uma aula gratuita, aberta ao público, no YouTube, sobre alimentação e prevenção de câncer de mama. Olha que legal! No Ocubro Rosa. No seu? No meu, no Renata Giltsi. Que horas? Às 7h30 da noite. Renata Giltsi, às 7h30 da noite, pra você acompanhar essa aula, pra você ter uma educação alimentar. O alimento, a alimentação adequada, pra você prevenir doenças como o câncer. Isso. Vamos lá, experimentar. Pegar a farofa, quentinha. Ó, e você vê, você deixou aquela já pronta, ela já começa a ressecar, né, Rê? Começa. A maionese, né? A maionese. A maionese é pra você tirar da geladeira e já... Agora ela tá quentinha, hein? Ai, tá quentinha ainda. Gente, que delícia. Olha que prato mais bonito. É o que eu falei, só ele sem a carne já tá lindo. Aí você escolhe a sua carne, né, na seu corte de carne. Não, e tem muito... E o aroma dele? Não ficou com ar alguma de amendoim? Não ficou, ela fica super neutra. Eu preciso pegar com um pedaço da couve-flor pra ver. Com a farofa junto. Agora completo. Meu Deus do céu, viu? Eu queria pôr mais, mas não cabe, não cabe na boca. Você viu o que eu disse? Gente, que delícia. É boa. Nossa. Tem tudo a ver com amendoim, né, menina? Surpreende. Eu tenho feito só com amendoim agora. Pra que usar a farinha? É, é uma coisa que é muito baratinha. Deixa eu ver a couve-flor se ficou parecendo. Oh, meu Deus. Nossa, Rê. Não fica gostoso? Porque ela é neutra, né? Ela é neutra. Rê, parabéns, viu? Gostou? Gente, muito bom. Vale a pena você fazer na sua casa. Cada mês a gente tenta criar novas coisas, né? Você sabe o que é legal? Porque você pode até substituir a farinha mesmo, né? Sim. Que todo mundo fala que não faz muito bem mesmo, né? Não, é super inflamatório. Você pode fazer isso pra todo mundo da sua família, né? Nossa, muito bom. Obrigada, viu, minha amiga? Obrigada, Keyla. Um beijo. Um beijo pra Débora também que tá aqui com a gente hoje. Tá ali atrás, mas tá aqui com a gente.